Amém. Amém. Palavra de Deus, queridos. E aí, pensando nesse texto, eu pensei em três lições que não são necessariamente divididas textualmente em blocos, porque eu acho que elas estão todas muito misturadas, que eu chamei de louvar, vocês viram várias vezes, aleluia, louvai, eu chamei de louvar, confiar e proclamar. Então, não necessariamente dividido em três pontos, a gente passeando pelo texto, mas são três lições que eu acho que estão misturadas. Porque quem louva, se eu falo bem de Deus, sai na voz quando a gente está falando de alguma coisa, sem perceber a sua fé explícita. Se você despede, hoje eu estava com meu filho no parquinho, e quando a gente despedia de outras crianças, a gente fala, fica com Deus, saiu, sai na voz o que você crê, não tem jeito. Então, louvar, louva porque você crê naquilo, obviamente você confia, que é uma segunda lição que eu estou propondo, e obviamente você proclama, porque não tem jeito de não falar. Então, são três lições envolvidas com louvor, eu creio que louvar, confiar e proclamar, que estão misturadas, enquanto a gente passeia só por esse versinho, o versinho 4, que é esse que a gente leu. E pensando, então, nas palavras, é assim que eu queria meditar com vocês, de maneira bem pedagógica e infantil, é pensando nas palavras. O versinho começa dizendo, Excelso é o Senhor. Quem aqui já elogiou, ou já chamou, ou já escreveu em algum e-mail para alguém escrito Excelso? É muito raro a gente usar Excelso. É muito raro. Porque está intimamente ligado a uma posição muito alta. Tem a ver com o significado da palavra. É alguém que tem uma patente muito alta. É alguém que está exaltado. Que está acima. Isso pensando em pessoas. Porque quanto mais alto, mais borboleta no estômago. Mais medo dá. Eu fui ao parquinho aqui, o Nicolândia, nas férias, com os meus sobrinhos, e eles elegeram a montanha russa de acordo com a altura. Porque à medida que era mais alta, eles falaram, Titio, naquela a gente não vai. Porque o fogo é maior. O medo é maior. O risco é maior. Isso de coisas. Eu estou falando de um brinquedo. De uma montanha russa. Quando você pensa em pessoas, à medida que a patente sobe, você tem mais dificuldade de acessar, de encontrar, de falar. Aqui está dizendo que Excelso é o Senhor. Muito acima. Muito exaltado. Como acessar essa patente, essa altura? Mas a gente leu o Salmo todo e diz que esse Deus extremamente alto é o Deus que desce no pó. Onde fica o pó? Se não no chão. A gente estava num sepultamento hoje, estamos em Brasília, muito seco e muito calor, e o chão de Brasília, para quem conhece, estava aquele pó finíssimo, vermelho. Temos que engraxar os sapatos hoje, né, pastor? Tinha um pó muito fino no chão. Então, o Deus Excelso, Ele desceu ao pó. Então, Ele é muito alto. Agora, para quem que usa? Como eu falei, a gente nunca usou. Eu nunca falei, Nanda, minha esposa, você é Celsa. É um título que você guarda para quem? Que horas que você usa? Eu acho que o conjunto das palavras vão explicando para a gente. Eu acho que tinha que ser só para Deus, porque diz o texto, Excelso é o Senhor. E aí, a lição vai se acomodando, porque é Excelso porque é muito alto, é muito exaltado, e dizem os estudiosos que esse Senhor, com letras maiúsculas, é um nome que judeu nem falava, impronunciável. Usam outro nome para falar, dizem que mudava a cor da pena para escrever quando passava limpo. Não pode falar, porque quem que é Excelso, quem que é exaltado, quem que é alto é o Senhor, diz o texto. Ele, sim, merece esse título, e não a gente, né, as coisas. O Senhor é muito alto, Ele merece, o significado de Senhor eu anotei aqui, que também é fabuloso, aquele que existe. Quem é essa pessoa? Aquele que existe. Pensa, alguém se apresentando assim a você, eu sou o que existo. É muito, ficou feio porque eu falei, né, mas quando você é Deus falando, aquele que existe, Ele é o Senhor. Aí eu fiquei pensando, queridos, a posição de Senhor está intimamente ligada à posição de servo. Se Ele é Senhor, Ele é Senhor sobre alguém. Quem é o servo? Ele é Senhor sobre o quê? E eu pensei algumas coisas sobre as quais Ele é Senhor e eu vejo aqui com você, se você concorda comigo ou não, pelo arcabouço que a gente conhece do histórico desse Senhor, desse Deus, para aqueles que o conhecem. Se não conhece, você vai conhecer um pouco do Senhorio dEle essa noite. Ele é Senhor sobre o quê? Ele é exaltado, Ele é superior que tanto e sobre o quê? Ele é Senhor sobre as coisas naturais, Ele é naturalmente superior e Senhor sobre as coisas, naturalmente, sobre as coisas naturais, porque diz a palavra de Deus que Ele é Senhor de tudo, de todas as coisas, que tudo que existe subsiste nele. Ele é Senhor sobre todas as coisas que existem, porque Ele criou todas as coisas, mas não só as coisas naturais. Ele é superior sobre as coisas naturais, mas sobre as coisas sociais. Ele é superior, então, Ele é líder, Ele está acima, Ele é excelso, sobre tudo que existe, que se toca, mas também sobre essas patentes que a gente tem, de autoridades. É um presidente? É alto demais? É um primeiro-ministro? É alto demais? É um rei, uma rainha da Inglaterra? É alto demais? Que tanto que Ele é? A gente sabe de uma história, desse Deus, que criou todas as coisas naturais, mas Ele é socialmente também superior. Como? A gente se lembra da história em que quando Ele, encarnado, estava sendo julgado por um cidadão chamado Pôncio Pilatos, que tinha toda a autoridade, o Crucifico libera, e o povo clamando por Barrabás e gritando Crucifico para ele, ele fala, se eu não me engano, em João, dizendo, você não vai responder nada, que ele fazia perguntas para o Senhor Jesus, e ele se calava diante daquelas acusações. E ele fala, você não vai falar nada, eu tenho autoridade para te matar. Tradução aqui na minha linguagem. Ele diz, toda autoridade que você tem, você só tem porque de cima foi te dado. Ele é superior sobre tudo que você toca, mas também sobre todas as patentes sociais do planeta. Vai você me preocupar com o presidente do nosso país? Logo do nosso? Ou qual será o próximo do nosso? Esse Deus, que a gente está sendo apresentado no miolo de um salmo, falando dele, ele é Senhor sobre todas as coisas palpáveis e Senhor sobre todas as patentes. Quando alguém estava com a morte dele na mão, ele falou assim, a autoridade que deu é meu pai. ela vem de cima. Você acha que você tem? A minha vida ninguém tira. Eu que entrego, disse ele. Então sobre as coisas naturais, sobre as coisas sociais, mas também ele é superior sobre as coisas morais. Porque você deve conhecer alguém que você fala, esse sujeito é reputação ilibada. Esse é. Eu ouvi a história do Rousseau Shedd, falecido Rousseau Shedd, homem de Deus, que a filha dele falou, filha dele, cresceu com esse pai. Falou assim, eu só sei que o meu pai peca porque a Bíblia diz que todo homem peca. Que testemunho do Rousseau Shedd. Então a reputação dele é a moral muito alta com a própria filha. Mas pergunta para o Rousseau Shedd, não tem como mais, ele já foi promovido à glória. Pergunta para ele, você peca? E se ele tivesse intimidade com você, talvez ele dissesse, minha filha não sabe o que eu disse. porque a moral do melhor homem que tiver aqui, o mais alto, não dá conta de bater essa meta. Ele é superior, ele é senhor sobre as coisas naturais, sobre as coisas sociais, qualquer patente, mas sobre as coisas morais. Qualquer moral que você achar que tem, eu estou te apresentando a alguém que é muito mais do que você. Você não dá conta porque ele disse que ele foi tentado em todos os pecados que eu e você fomos tentados, mas ele não pecou. Ele não pecou. Ele tem moral para estar falando com a gente aqui essa noite? É esse senhor que a gente está sendo apresentado. No miolo de um salmo, que eu ouvi numa liturgia, que mudou a história de uma lésbica, que converteu ela, eu creio que ele pode converter e mudar o seu coração. É desse Deus que a gente está falando, superior sobre todas essas coisas. Mas eu queria também fazer mais três categorias ainda desse senhor, em coisas mais básicas. Ele é senhor sobre as coisas físicas, emocionais e espirituais. Físicas, porque a prova disso, no texto dele, ele nos deu algumas provas disso. Houve uma festa de casamento em que esse Deus foi convidado e ele foi com a mãezinha dele. E como uma boa festa, tinha muita comida e a bebida, que era vinho. De repente, a mãe dele o cutuca e fala, filho, acabou o vinho. Não tem mais vinho no casamento. Vou fazer a minha tradução. Ele falou assim, deixa comigo, fica tranquilo. Como que se faz um bom vinho? Quem já visitou vinícolas? É um processo, não é, irmã? É um processo. Fazer uma vinícola, um bom vinho, o solo influencia, o clima influencia, a posição do terreno influencia, se tem pedra, se não tem, o sabor, o terroir. Ninguém sabe até hoje explicar o que é o terroir. Como que explica isso do vinho? Como é que faz vinho? É assim, como você conhece, ou chama Jesus? Porque ele é senhor das coisas naturais. Ele chamou o garçom e falou, enche as talhas com água. E ele falou, serve o vinho. E quem tomava, provou, falou, uau, é melhor do que o outro. O que aconteceu? É desse senhor que eu estou te falando. Jesus e Deus, aqui esse senhor com letras mais, ele é senhor sobre as coisas naturais. Então, coisas que acontecem na minha e na sua vida naturais, ele pode mudar a história. Ou não, o que a gente pede. a mãe de um amigo, um grande amigo, como foi citado aqui, foi para a glória hoje. A gente pedia que mudasse a situação. Da gracinha, está mudando a situação, porque ele pode mudar coisas naturais. Nódulos de câncer muito vorazes, muito famintos, ele pode mudar. Se ele quiser, ele tem poder, porque ele transforma água em vinho. Ele é senhor sobre as coisas naturais. Então, pensa nos seus problemas. Quais são as suas causas naturais? Eis um senhor essa noite que pode mudar, porque ele é senhor sobre as coisas naturais. ele não perde para a água. Ele não perde para um fim de vinho. Ele transforma a água em vinho. Louvado seja Deus. Não dá vontade de louvar? O Salmo está te convidando a isso. Aleluia! Ele é excelso, ele é senhor sobre as coisas naturais. Mas não só as naturais, mas sobre as coisas emocionais. Você já ficou destemperado emocionalmente quando você está muito brava? Muito irritado? Você sai da casinha? Você perde? as emoções te dominam? Desculpa, eu estava... não era eu. Foi muito difícil. Acontece isso com você? A emoção te domina? Quem virou senhor? As emoções. Elas te dominam. Você faz coisas e você fala, eu não acredito que eu fiz aquilo. Porque as emoções te dominaram. E desse senhor? Ele é senhor sobre as emoções também? Eu creio que sim. Porque há episódios aqui que diz que quando ele estava em tremenda angústia, que ele chegava a sua gotas de sangue, ele clama que era a hora de fazer o que ele quisesse em tamanho do sofrimento, dominado pelas emoções. Ele não. Ele é senhor das emoções. Ele clama em oração, faz um caminho totalmente atípico do meio do céu, porque a gente estoura, a gente quer resolver no próprio braço, a gente grita, solta uma onça emocionada quando está perdendo um filho, ela vai, por isso que fala a mãe virou uma onça porque as suas emoções. Jesus não. Ele sua gotas de sangue, mas no meio dessa emoção angustiante ele clama ao pai. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, segue a sua vontade, porque ele é senhor das coisas naturais, das coisas físicas, mas também das coisas emocionais. Se ele domina, assim, ele é senhor das emoções, você tem um problema com as suas emoções? Prazer. Estou te apresentando um senhor que pode desligar a chavinha das suas emoções. Mas eu sou assim, eu sou brava, eu sou iracunda. Eis o senhor que muda a chave, e fala, não será mais em nome de Jesus. No caso dele, o próprio nome, né? Ele tem poder pra fazer isso. Porque eu estou te apresentando um senhor, é Celso, é o senhor. Senhor sobre o quê? Exaltado sobre o quê? Sobre o que ele manda? A gente está passando o rodo em tudo aqui, né? Porque ele está mandando em tudo. físico, emocional. Mas ele é senhor também sobre as coisas espirituais. Carlitos, eu nem creio que tem coisas espirituais. Pois então, você tem que ler a Bíblia. Porque esse senhor que é senhor sobre todas as coisas, ele fala que tem coisas espirituais e elas são muito poderosas. Mas ele é senhor delas também. Porque você já ouviu falar em demônio, houve uma mãe que foi atrás de Jesus. Ele estava numa janta, numa jantinha, numa casa. Ela foi atrás dele porque a filha dela estava endemoniada. Uma mãe lutando pela filha. um amor muito avassalador. Incomoda, entra talvez num lugar que não poderia entrar, uma festa, homens ali sentados. E ela vem clamando para ele para ver se ajuda a filhota dela porque ela estava horrivelmente endemoniada. E ele estava ali fazendo aquele lanche, aquele jantar. E ele diz, eu tenho que primeiro cuidar dos meus filhos. Não é lícito eu tirar da boca dos meus filhos para dar para cachorrinhos. E a mãezinha clama e diz, mas da migalha que cai da mesa do senhor é suficiente para um cachorrinho comer. Ela clama e crê. E ele nem foi ver a filha. Ele diz que a fé dela foi tão fabulosa que aquela menina estava curada. E diz a história que quando ela chega em casa a menina está boazinha. Por quê? Porque ele é senhor das coisas naturais, água e vinho emocionais. Ele não perde para a angústia. E as coisas espirituais passa daqui, demônio. Então se há lutas espirituais e são as mais difíceis da gente enxergar, especialmente sendo presbiteriano, porque a gente não dá valor nessas coisas, mas elas são reais. O próprio Satanás tentou o senhor Jesus e deixou para ser tentado até momento oportuno, diz o texto. Essas coisas existem, mas ele é senhor sobre as coisas físicas, emocionais e espirituais. Eu não vou dizer amém, igreja, mas eu vou dizer glória a Deus, igreja. É esse tipo de Deus que a gente serve. A gente está crendo pequeno nesse Deus. É o que eu falei outro dia que falta tempero na nossa fé, falta sal, falta açúcar, falta a gente crer nesse tipo de Deus de verdade, porque aí as lições vão se encaixando. Aí eu louvo esse Deus, esse é Deus. Eu louvo, eu confio em toda a minha vida, todas as áreas da minha vida estão debaixo do senhorio dele e eu proclamo, eu falo, gente, se você está chuei, está triste, deixa eu te apresentar esse senhor, porque ele é senhor, exaltado, sobre todas as coisas, todas as áreas da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? Vamos seguir um pouquinho mais? Passamos por aqui, aí o texto diz o quê? Que é Celso, é o senhor, aí diz assim, acima de todas as nações, não é isso que diz o texto? Acima de todas as nações. Existem ranking das nações em diversas áreas. Melhor lugar para se morar, alto IDH, índice de desenvolvimento humano. Se eu não me engano, é a Finlândia. Os escandinavos, normalmente, os nórdicos, sempre ganham. Noruega, Finlândia, Suécia, são bons lugares. Nações, então, fabulosas, boa qualidade de vida. Eu tive o prazer de viver na Noruega quando a gente estudava missiologia. É bom mesmo, parece que você está morando num cartão postal, especialmente na neve. É belíssimo, então, muito lindo. Nações, então, nações muito gostosas para se morar. E tem outras nações que são muito poderosas, para o bem ou para o mal, depende da sua interpretação. A Coreia do Norte, muito poderosa, uma nação escura, fechada. A gente não sabe muito bem o que acontece lá, quando a visita é guiada, um negócio tudo muito nebuloso, mas muito poderosa. As imagens que a gente vê são de mísseis passando, carros, tanques, exércitos muito organizados. Ou então, Estados Unidos, a potência, que entra em guerra com todo mundo e faz e acontece. Tem boas alianças, se junta com França, com países europeus, nações fortes. O próprio Israel, pequeno, mas muito poderoso, muito influente. nações. Pensa, nações poderosas, seja pelo armamento bélico, seja pelo índice bom de vida e qualidade de vida, nações. Então, nações são muito poderosas. Qual é a nação poderosa na sua cabeça que vem à mente? Aqui está dizendo que esse senhor, que é céus, acima de tudo, e é senhor, ele está acima das nações. Pensa, então, uma nação que, para você, você tinha vontade de morar nos Estados Unidos, aquela qualidade de vida, ou na Noruega. estudando uma época sobre a Noruega, como que a Noruega ficou rica, ficou próspera, porque até então ela era uma nação fubá, de segunda classe, até cavarem e descobrirem petróleo lá. A hora que ele descobriu o petróleo, que também não é o grande lance, porque descobriram petróleo também, se eu não me engano, na Arábia Saudita, e se essa riqueza é como se fosse, ela não é perene, ela vai acabando. as energias já estão, o combustível está mudando de setor, tem outras fontes de energia. Então, se você calça toda a sua economia no petróleo, em algum momento você pode ficar pobre ou perder participação no mundo globalizado. O que a Noruega fez? Descobriu o petróleo, numa fase em que o petróleo era muito importante. O que ela fez? Sentou no petróleo, viveu do petróleo? Não. Ela passou do lucro do petróleo, administrar a partir do governo deles, não usar a maior parte do dinheiro do petróleo para investir em todos os outros negócios de grande sucesso no mundo. Praticamente aplicando em bolsa nas grandes empresas. Ela foi fazendo isso tão bem que hoje o volume de riqueza que a Noruega tem depende muito pouco do petróleo e ela domina quase todas as grandes marcas que você conhece do planeta. Chegando a ter tantas ações dessas marcas que ela chega a influenciar na marca o que ela pode decidir ou não. Então, marcas que vendem cigarro, coisas que fazem um mal para a vida, porque é um país de alto índice de desenvolvimento humano, eles não aplicam. Eles defendem alguns valores, mas outras elas aplicam, mas elas aplicam ao ponto de votar dentro da Apple, votar dentro do Facebook. Ela tem poder de voto para não deixar fazer algumas coisas. Então, esse país, essa nação, ficou muito rica e muito próximo. Estou falando de uma nação. Noruega é uma tripa no Marpa. Uma tripa. Lá em cima, bem no norte, bem frio, maior parte do tempo. Pouco sol, muita neve, muita depressão porque não tem sol. Uma nação poderosíssima. Pensa em outra. Eu te falei um pouquinho da Noruega. Me fala a história dos Estados Unidos. Você deve saber melhor do que eu. Me fala. Nações poderosas. O que o texto diz aqui, queridos? Que esse senhor, ele é acima, não dessa nação a mais poderosa que você pensar. Soma as nações. Soma. São como a gota de um balde. Ele é senhor sobre todas as nações. Plural. Traz todas. Junta Estados Unidos. Junta Israel. Pega a Coreia do Norte. Faz de conta que eles viram os amigos. Junta todas. Mas junta a África também. Algum ditador. Junta tudo. Junta todas as nações. O que é uma nação? Não é só o poder de exército de uma nação. O que define uma nação? O conjunto de características. Pensa nas coisas bonitas de uma nação. Também ela tem uma língua bonita. Ela tem um folclore bonito. ela tem costumes bonitos. Ela tem uma língua bonita. A nação é feita desse conjunto de características que faz uma nação. Ele é superior a tudo isso. Ele é acima da soma das nações. Pensa tudo que você visitou. Tudo que você quer conhecer. Tudo que você vê na televisão. De nações. Um povo. História. Dos egípcios. História. Esse Deus ele se apresenta como é Celso e Senhor acima de todas as nações. Dá glória a Deus. Esse é o Deus. O Salmo está te convidando a louvar. Louvar. Pode confiar. Como eu falei as lições são parecidas. Você pode louvar. Você pode confiar num Deus desse que tem as nações no bolso. Que B.O. que você tem. Qual o pepino que você tem. É confiável botar na mão do Senhor desse? Ele está acima de todas as nações. Então eu louvo. Glória a Deus. Eu confio. Posso descansar. E como é que eu não falo no trabalho de um Deus desse? Qualquer B.O. Qualquer problema que alguém tiver não tem jeito de eu não falar do meu Deus pra ele. Se é casamento acabando. Se é filho com problema de droga. Se alguma coisa está acontecendo. Se a fé ficou fraca. Se quer desanimar da vida. Se quer tentar suicídio. Se está enfrentando depressão. Se qualquer coisa física, emocional, espiritual, planetária, cósmica. O governo do país, Carlitos, chama o Excelso. Ele está acima de todas as nações. Inclusive essa nação aqui. Que só é grande no mapa. A gente tem muito o que aprender. A gente é bem medíocrezinho. Bem pequenininho. Ele está... Desculpa falar mal da gente. Estamos falando da gente. Mas estamos em casa aqui. Ele está acima de todas as nações. Amém até aqui, queridos? Vamos um pouquinho mais na última lição aqui. Que diz assim, que ele é Excelso. Ele é Senhor. Ele é acima de todas as nações. E fala assim, e a sua glória acima dos céus. Normalmente, queridos, quando fala glória, a melhor interpretação para glória é associada com a palavra peso. Peso. Glória tem a ver com peso. E a glória, a glória de Deus ou de uma coisa, a melhor, também em tradução do entendimento, seria a soma das melhores características dessa coisa. Então, se eu fosse falar bem da minha princesa, da Nanda, de alguma coisa, eu ia dizer simpática, bonita, gente boa, ou de conversa, companheira, demais da conta. Você vai falando. As qualidades. Se eu fosse perguntar para vocês, e a gente está em casa aqui, me diz uma qualidade de Deus. O pastor, enquanto orava aqui hoje, falou que Deus é um Deus real, é um Deus justo. Que elogio, que qualidade de Deus você poderia dizer? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Alguém? não tem assunto com Deus, você? Fala uma característica do Deus que você serve. Misericordioso, bondoso, grandioso, eterno. Ele é tudo, porque a glória, então, me dá mais elogios que eu estou somando aqui. Vai me falando mais desse Deus. Ele é misericórdia, ele é bondade, ele é paciência, ele é amor, ele é a soma de todas as características dele, chama glória de Deus. É a soma de todas as características dele. Como é que a gente fala, então? Está dizendo que ele é, a glória dele é acima dos céus. Se glória já é a soma das qualidades de Deus, sobre qual qualidade que a gente para aqui e fala até amanhã? Vamos varar a noite falando bem de Deus aqui. Se for falar do amor dele, vamos pegar o sol com a mão falando bem dele aqui. Só do amor dele, até amanhã. Vai embora, não. Vamos falar mais de Deus. A soma das qualidades de Deus. é desse Deus que a gente está falando, que ele é céus, que ele é senhor, sobre todas as coisas, acima de todas as nações, a glória dele é acima dos céus. O que é a glória dele? A soma dos seus atributos, de todas as qualidades. O jeito que a gente faz para compactar três características dessa glória dele, que são bombásticas, um jeito, sim, para tentar resumir, é que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Esse Deus, ele é isso aí. Uma das coisas que ele é, é onisciente. aí você pensa, eu queria ser onisciente. Será? Você saberia, por exemplo, que dia que você vai morrer? Sendo onisciente, pensa você saber o dia que você vai morrer. Pode ser muito legal. Alguém pode defender, mas eu acho que seria muito chato. É muito melhor não saber e viver como se não houvesse amanhã. Um dia de cada vez. Confiando nesse Deus. Ele é onisciente. Uma das características desse Deus, que é acima de todas as coisas, que tem essa glória, é ele saber de tudo. Ele é onisciente. Esse salmo está tentando te levar a louvar, a confiar e a proclamar esse Deus. Ele sabe de tudo. Coisas que você nunca teve coragem de contar para ninguém, ele sabe. Ele se apresenta numa historinha aqui dizendo que a gente vê o exterior, mas ele vê o seu coração. Ele sabe como é que você está. Ele sabe o estado da sua vida. Ele sabe o estado do seu casamento. Ele sabe os seus planos. Ele sabe o que você está fazendo para agradar os outros. Ele sabe o que você está fazendo ou então você está perdida. Você está tentando. Ele sabe. Ele é onisciente. Esse é o tipo de Deus que está sendo apresentado para a gente. Para a gente louvar. Para a gente confiar. Ele conhece, mas ele é não só onisciente, mas ele é onipresente. Eu viajo muito a trabalho e agora nasceu minha segunda filhota, o que me impede muito de poder fazer viagens, especialmente longas. Então, se eu pudesse ser dois, três, eu queria estar em 300 lugares. Tem uma fila de viagens e missionários para poder visitar e acontecer. Isso na parte de trabalho, que eu gosto muito, mas tem a parte de prazer. Eu falei para vocês que eu morei na Noruega. Várias vezes me dá vontade de poder voltar lá. Eu queria estar lá, mas não dá para estar lá mais. Eu vivi aquele tempo lá, mas me dá vontade de estar em outros lugares. À medida que você vai tendo o privilégio de conhecer o mundo, dá mais vontade de você estar em mais lugares. Não dá. Esses dias eu conversava filosoficamente, hipoteticamente com a Nanda, dizendo o quanto é humilhante ser limitado. Você tem que viver aqui e depende de um avião para te levar para lá e você passa a estar naquele lugar. Esse Deus, que é céus, acima de todas as coisas, ele é presente. Se você está visitando essa igrejinha, ele é presente. Se você mora em qualquer lugar, ele é presente. Quando eu oro com missionários ao redor do mundo, eu falo, ele já está. Quando missionários estão indo para algum lugar e estão com medo de ir, servir nas Maldivas, em alguma tribo, eu falo, Deus está lá. Ele mora lá. Ele que plantou aquelas árvores que você vai abrir para chegar no povo, naquela aldeia, ele mora lá. Porque Deus é onipresente. É para louvar esse Deus ou não? Dá para confiar num Deus que está em todo lugar. As coisas que escondem de você, não escondem de Deus. Porque ele é um Deus onipresente. Uma das características de um Deus que tem eterno peso de glória, a soma de várias características. Uma outra característica é que ele é onipotente. O que esse Deus não faz que ele não queira fazer? Ele só não faz o que ele não quer fazer. Porque o que ele puder, o que ele quiser, ele faz. Porque diz, vamos dizer essa expressão, mas a gente sabe que ele é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa. E está acabando o nosso tempo, mas diz o final do versinho que a sua glória é acima dos céus. Se você, como eu, admira o céu, esse que a gente vê, está dizendo que a glória dele, a soma dessas características é acima do céu. E o céu de Brasília é bonito, vamos combinar? O céu de Brasília é bem bonito, bem azul, bem bonito. Ele, a beleza, a soma, a glória dele, é acima do céu. Mas aqui o texto diz acima dos céus. E aí vem outros textos da escritura para encorajar a gente a louvar, confiar e proclamar esse Deus, que eu me lembrei porque minha mãe falava isso para mim. Meu filho, estende a cama. Vocês são da época que tinha que arrumar o quarto? Hoje em dia, não sei se tem mais. Eu sou da época que tinha que arrumar o quarto. Meu filho, estende a cama. Tem pais que falam arruma a cama. Mas essa palavra estende a cama era o jeito que a minha mãezinha falava. Tem palavras que a mãezinha usa. Ela falava estende a cama e o movimento que eu penso é eu com um virol ou com um lençol estendendo a cama. Fazendo aparecer ali na cama aquela cama arrumada. Estendendo a cama. Há um versículo bíblico em Isaías que diz que Deus estendeu os céus. Como eu faço com um lençol numa cama de solteiro? Não sei que tamanho que tem. Aquela vida ali, aquele tanto de tecido. Deus fez com o cosmos. Ele estendeu os céus. Na fronha dele, no lençol dele, vieram planetas, vieram galáxias, vieram estrelas. Esse é o Deus. Como é que não louva um Deus desse? Eu confundo o nome agora do Luca com a Nina. Dois filhos. O texto de Isaías diz que ele chamou todo o exército de estrelas bem contadas e ele conhece pelo nome. Bem contadas. Quantas são, Deus, as estrelas? Ele fala, todas as estrelas. Porque ele sabe a conta. Aí eu falo, ah, e qual o nome delas? Ele não gagueja entre Fernanda, Flávio e Fabiana. Ele não muda os nomes. Ele fala Luzinete, Marinete, Olinete, Olentina, Amália, Rosália, todas as estrelas. Porque esse Deus, a glória dele está acima, não do céu, esse que a gente vê azulzinho, dos céus, galáxias, planetas, coisas que a gente não chegou ainda. Ele está, a glória dele é acima disso tudo. A gente vai louvar ou não? Dá para confiar num tipo de Deus desse ou não? E proclamar? Esse Deus, diz o texto, glorioso, diz que ele desceu no pó. É muito interessante esse salmo, saindo um pouquinho do versinho 4, a gente termina, porque exatamente são os antagônicos, porque ele pega quem não tem motivo nenhum de louvor, o mais pobre e a mulher estéreo. Ela não pôde ter filho. Então aquele, especialmente naquela época, o montor era tipo o lixão, o depósito do SLU lá de Israel, onde ficava búlteres, urubus. Então lá, no pó, no monturo, desvalido, o necessitado e a estéreo. Essa mulher não pariu, ela não tem história, ela não vai ter filho, ela não presta para nada. Esse Deus, essa magnitude que a gente pincelou aqui, ele me desce a poder levantar e exaltar entre os príncipes. Que história que é essa? Sinal do próprio evangelho. O Senhor Jesus, que é a soma disso tudo que a gente está falando aqui, ele desceu por causa da sua história. O desvalido é você e a estéreo é você, querida. Ele mudou a minha e a sua história e te levantou. Sai daqui, levanta, sai desse lixo, vou te dar um banho. Ele está limpando a gente e com essa conversa aqui ele está falando você é do time de cá. Você saiu das trevas, você veio para a luz, vamos falar para todo mundo agora dessa nova vida. Agora entre os príncipes, daqui a pouco você vem morar comigo, nesse lugar. E aí a gente não vai ter choro mais, não vai ter nada dessas coisas que a gente está enfrentando aqui. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus? Vamos orar? E celebrar esse Deus? Chora, Vosso Deusão. Vamos ficar de pé, vamos fechar os olhos e a gente faz uma oração. Oremos, queridos. A ti toda honra, toda glória, o louvor pelos séculos do século, Senhor. Senhor que deve ser louvado, adorado, crido, obedecido. Senhor em quem nós podemos confiar, porque é o Senhor, oh Pai, o dono de todas as coisas, quem faz todas as coisas e rege todas as coisas. Nós somos fracos, limitados, mas o teu poder é ilimitado. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a cinco minutos, no próximo segundo, mas o Senhor conhece toda a nossa história e todos os nossos dias estão contados e assim determinados. Nós não sabemos o que é melhor para nós, mas o Senhor sabe o que é verdadeiramente melhor para cada um de nós, como não confiar no Senhor. Oh, Deus bendito, o Senhor deve ser louvado. Devemos confiar no Senhor e devemos proclamar da tua grandeza, da tua majestade, do teu grande amor que nos alcançou, que nos transformou e que pode transformar também a vida daqueles, oh Pai, que ainda não seguem o Senhor e que são eleitos do Senhor. Devemos proclamar a verdade do Evangelho, devemos proclamar do teu grande amor, devemos proclamar da tua grandeza, devemos proclamar do teu grande poder, devemos proclamar de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus bendito, recebe, oh Deus, o nosso louvor, recebe, oh Deus, a nossa adoração e assim, oh Deus, abençoa o teu povo para que esta palavra que aqui foi ministrada aos nossos corações queime, arda, de maneira que não venhamos esquecer que o Senhor deve ser louvado. Devemos confiar no Senhor e devemos proclamar da tua grandeza, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém.